Boa noite. É bom vê-los aqui de novo. É sempre um prazer para mim compartilhar a Palavra de Deus. Eu gosto quando a Palavra de Deus é prática para a vida. Eu não gosto de doutrina. Eu gosto de algo que vai me ajudar nas minhas experiências do dia a dia. E aquilo que me ajuda nas minhas experiências diárias do que qualquer outra coisa é o conhecimento de Deus e seu caráter. Porque com Deus, não há problemas. Eles não existem com Deus. Ele consegue consertar qualquer problema do mundo. Qualquer problema que temos na nossa vida. Então, eu oro para que Deus nos ajude a aprender a confiar nele. E mais uma vez, por aqueles que estão se conectando pela internet, vamos orar novamente. Nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, estamos muito gratos de estar aqui ouvindo o Evangelho, Senhor. Nosso sincero desejo nessa noite é que nos ajudes, que abra a nossa mente e o nosso coração para entender, para conhecer a Deus. Pois essa é a vida eterna. E peço uma bênção especial pelo nosso irmão Cameron, para que a mente dele seja iluminada e que as palavras não sejam dele, mas sejam as tuas. E a mesma coisa peço por mim, Senhor. Que a obra de interpretar não seja minha, mas seja tua através de mim. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, acabamos de ter a nossa refeição da noite. E é sempre mais difícil falar para pessoas depois que elas comeram uma boa refeição. Porque da comida no sangue, usando as energias do corpo, quando você está sentindo lá, ouvindo um sermão, você tende a ser muito cansado. Por causa que as energias do corpo estão ali na digestão, e aí você está tentando ouvir, então aí vocês ficam cansados. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar do nome Charles Spurgeon. Ele era um pregador na Inglaterra. Ali mais ou menos de 1850 até os 1890. E Deus o usou de uma forma muito poderosa. Ele não gostava de pregar à noite. Porque as pessoas comiam tanto e depois vinham a ouvi-lo. E dormiam. E aí ele contava que tinha um pequeno truque que ele fazia para acordar as pessoas. Eu nunca fiz isso. Mas eu vou dizer qual era o truque dele. Quando as pessoas estavam pegando no sono, ele começava de repente a gritar. Fogo, 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 fogo. E as pessoas acordavam, se levantavam. E falavam onde, onde, onde. E ele dizia, No inferno, para pecadores que dormem, dorminhocos como vocês. De certa forma, é verdade, meus amigos. Talvez não tanto em um sermão. Mas nas experiências da vida. Muitas vezes Deus está tentando falar a nós. E nós estamos dormindo. Eu oro para que Deus ajude a abrir os nossos olhos. E que unja-os com o seu colírio. Para que possamos discernir as várias formas que Deus está tentando nos alcançar. Nesta tarde, nós falamos sobre Cristo. E como Ele se tornou um conosco na nossa experiência. E Ele teve que depender do seu Pai para fazer as obras na sua vida. E ele teve que depender do seu Pai para fazer as obras na sua vida. E o estudo que tivemos de manhã Sobre as obras. Que Deus tem que ser aquele que faz as obras. Nós confirmamos que isso é verdade. Por olhando para Cristo como nosso exemplo. Nós confirmamos que isso é verdade. Olhando para Cristo como nosso exemplo. E então a pergunta foi feita. Então a pergunta foi feita. Como podemos praticar isso? Permitir que Deus faça todas as obras na nossa vida. Não tem uma receita que possa ser dada para todo o indivíduo. Mas há um princípio muito básico. Nós temos que formar um hábito de pedir para Deus fazer as obras em nós. Hoje só estamos aprendendo agora que Deus tem que fazer as obras. E então talvez hoje nós começamos a orar. Deus, por favor, faça as obras na minha vida. Então talvez hoje você possa começar a orar. Senhor, por favor, faz as obras na minha vida. E amanhã podemos esquecer. E então No outro dia No outro dia Teremos uma situação difícil Ou uma situação simples E vamos tentar lidar com ela nós mesmos. E as coisas não irão bem. E vamos nos lembrar E vamos nos lembrar Eu preciso que Deus faça a obra para mim. Se Deus fizer as obras, as coisas vão terminar melhor. Então vem a próxima experiência Deus, por favor, faça em mim o que precisa ser feito. E você verá Deus trabalhar. Mas depois você vai esquecer. E depois você vai se lembrar de novo Deus é que tem que fazer as obras. E você vai ter lindas experiências de Deus fazendo as obras. E aí também ter experiências terríveis. E aí você vai saber porquê. Eu quis fazer a obra com as minhas próprias mãos. E aí a gente aprende pouco a pouco Que nada que nós mesmos façamos É de ter um benefício real. Nós não podemos consertar os problemas da vida. E se estivermos dispostos a ser ensinados por Deus Ele vai despertar em nós um tal senso de necessidade E um medo tal de nós mesmos E um medo de ofendê-lo Um medo de crucificar Cristo de novo Que vamos chegar a um ponto que já vai se tornar um hábito inconsciente Da nossa mente De pedir para Deus viver e fazer a obra em nós Mas isso provém de uma compreensão constante Da nossa verdadeira condição De que tudo o que nós fizemos é contaminado pelo pecado E hábitos levam tempo para formar Mas tome o princípio que estudamos E coloque em prática Faz um experimento Faz um experimento Quando você chegar em uma situação difícil Deus Por favor, tome isso nas suas mãos e trabalhe em mim o que precisa ser feito E você vai ter uma maravilhosa experiência E na próxima situação difícil E na próxima situação difícil Eu sei onde está a resposta Senhor, faça Senhor, faça E na próxima situação E na próxima situação Estudaremos o assunto da fé E de novo eu prometo que Que talvez eu provoque mais perguntas Mas eu não prometo responder essas perguntas Porque eu quero que vocês estudem por si mesmos Vocês vão fazer isso? Vocês vão estudar por si mesmos? Will you be like the Bereans And open your Bible And study whether these things are true or not? Vocês serão como os Bereanos Que abrirão a Bíblia Para ver se essas coisas são verdade? Amém? Amém? I hope that you will make a habit of that Espero que vocês tornem isso um hábito Don't depend on other human beings to teach you Não dependam de outros humanos para ensiná-los Don't depend on me Don't depend on your pastor Não dependam de mim nem do pastor Por que é que temos confusão? Porque olhamos para homens Muitos de vocês nunca ouviram as coisas que estou ensinando hoje Mas vocês já ouviram muitos sermões Muitos sermões Muitos sermões De muitos pregadores diferentes Então temos que aprender, meus amigos Só Deus tem as respostas que precisamos Quando você está na internet Quando você está na internet E você aperta o botão para seguir um canal E você aperta o botão para seguir um canal Quando você clica Quando você clica Você diz na sua mente Você diz na sua mente Eu estou seguindo Cristo e não este canal Eu estou seguindo Cristo e não este canal Eu quero que a informação que este canal me dá Eu quero que a informação que este canal me dá Mas Cristo é que é o meu pastor Mas Cristo é que é o meu pastor Amém? As palavras de Jesus Cristo As palavras de Jesus Cristo As a summary of what we studied this afternoon Tem como um resumo do que estudamos à tarde Mateus 11, 28-30 Mateus 11, 28-30 Vinde a mim Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Pois eu sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Amém Quando aprendemos mais de Cristo Encontramos mais paz e descanso Ele não fez as suas próprias obras Ele dependia do Pai A única coisa que ele tinha que se preocupar É que a cada momento Ele estivesse se entregando ao Pai Assim como nós Senhor, por favor, faça as obras E ele confiava perfeitamente em seu Pai Quando estava ali no barco Na tempestade No mar da Galiléia Onde é que ele estava? Vendo ou mirando Sim, dormindo Dormindo Não estava preocupado com nada Nós precisamos desse tipo de fé Nós precisamos desse tipo de fé Nós precisamos desse tipo de vida Precisamos desse tipo de vida Mas isso é o que Deus quer viver em nós Mas é isso que Deus quer vivendo em nós Paz perfeita no meio da tempestade Paz perfeita no meio da tempestade E se nós nos unirmos a Cristo Deus o Pai Opera nele E agora Ele opera em nós Nós já vamos falar isso em outro estudo Mas em Cristo E na compreensão de que Deus fará as obras por nós Podemos ter a paz perfeita Efésios capítulo 2 Versos 8 e 9 Efésios capítulo 2 Versos 8 e 9 Pois pela graça sois salvos Por meio da fé E isso não é de vós mesmos Isso é dom de Deus Não de obras Para que nenhum homem se glorie Verso 9 Quando fala de obras Falando sobre nossas Falando sobre nossas Porque nós só nos podemos gloriar de nossas obras Mas a nossa salvação É um presente de Deus Antes quando nós falamos de obras Nessa manhã Lembra aquele texto que disse A justiça vem de mim Deus nos dará sua própria justiça E a justiça é Fazer o certo Quando nós pensarmos na palavra justiça Sempre que nós pensarmos na palavra justiça Temos que olhar para isso da forma prática Temos que olhar de forma prática Fazer a coisa certa Pela fé Então como é que esse dom de Deus De fazer a coisa certa É o que nos salva Como é que nós recebemos isso pela fé Como é que nós recebemos isso pela fé O que é fé Costumamos definir a fé como confiança em Deus Mas o que acontece quando Sentimos que não podemos confiar em Deus Aí não temos fé, certo? Essa fé depende de sentimento E a fé não deveria ter nada a ver com o sentimento Alonso Jones disse que Alonso Jones disse que Você não tem nada a ver com a forma que você se sente Nunca devemos basear a nossa fé nos sentimentos Precisamos de algo constante Como Deus criou o mundo? Exatamente Deus disse Que haja luz E houve um cavalo Certo? Um burro Um peixe Por que não? Porque a palavra de Deus É muito especial Ela produz exatamente aquilo que ela diz Salmo 33, versos 6 e 9 Pela palavra do Senhor Os céus foram feitos E todo o exército deles Pelo fôlego de sua boca Porque ele falou E foi feito Ele comandou E firmou-se Então Deus criou o mundo Pela sua palavra Então Deus criou o mundo Pela sua palavra O que é tão especial Na palavra de Deus? Isaia 55, 10 e 11 Ignora os números no front Esses números ali estão errados Mas é 10 e 11 Porque como cai a chuva e a neve desde o céu E não retornam naquela direção Porém molha a terra E a faz produzir e brotar Para que possa dar semente para o semeador E pão para o que come Assim será minha palavra Que sai da minha boca Ela não retornará para mim vazia Porém Ela fará acontecer Aquilo que eu desejo E ela prosperará Na coisa para a qual Eu a enviei Amém Amém A palavra que sai da boca de Deus Fará o que ela diz Sempre fará Can God lie Deus pode mentir? Titus 1, 2 Tito 1, 2 A qual Deus Que não pode mentir Por que Deus não pode mentir? Número 1 Primeiro Ele é justo Ele é justo Mas segundo As palavras que saem da sua boca Farão exatamente aquilo que ele falou E não voltarão para ele sem cumprir aquilo que foi dito A sua palavra é tão boa quanto a de Deus? A sua palavra pode produzir algo? Nós não conseguimos nem cumprir a menor das promessas Mas Deus Mas Deus Temos um livro cheio da sua palavra E há uma promessa para cada situação da vida Cada situação da vida Há promessas nesse livro que você nunca imaginou que estão lá Porque existe uma palavra de Deus para cada situação da vida Porque existe uma palavra de Deus para cada situação da vida Porque como Deus trabalha? Pela palavra É assim que foi o trabalho dele de criar o mundo Pela sua palavra A sua palavra Tem vida em si própria A palavra tem a vida do próprio Deus nela E fará aquilo que diz Então o que a fé tem a ver com a palavra de Deus? O que a fé tem a ver com a palavra de Deus? Vamos ler Mateus capítulo 8 Vamos ler Mateus capítulo 8 E It says Titus But imagine it doesn't say that Ali está dizendo Tito Mas faz de conta que não é aquilo It is Mateus capítulo 8 Verses 5 to 10 É Mateus capítulo 8 De 5 a 10 The next two verses will be on the next slide E aí os outros dois versículos estarão no próximo slide Desculpa E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum Veio até ele um centurião Implorando-lhe E dizendo Senhor O meu servo jaz em casa Doente Com uma paralisia Gravemente atormentado E Jesus lhe disse Eu irei e o curarei E o centurião respondendo Disse Senhor Eu não sou digno De que entres debaixo do meu telhado Mas dize somente uma palavra E o meu servo será curado Pois eu também sou homem Sob autoridade E tenho soldados sob mim E digo a este homem Vai E ele vai E a outro Vem E ele vem E ao meu servo Faz isto E ele o faz E Jesus Ouvindo isso Maravilhou-se E disse Aos que o seguiam Na verdade Eu vos digo Que não tenho encontrado Tão grande fé Não em Israel Que vergonha Para a igreja Que vergonha Para a igreja Cristo Até aquele dia Nunca tinha visto Tal fé Que tal fé Existe Na igreja Hoje Será que uma fé Assim existe Na igreja Hoje O que é fé O que é fé Esse centurião Esse centurião Queria que Cristo Viesse E curasse O seu servo Queria que o curasse E Cristo Falou Eu irei para sua casa E o centurião Falou Não precisa Só faz o que? Ele reconheceu Que as palavras De Jesus Eram as palavras De Deus E o que a palavra De Deus E o que a palavra De Deus Faz Exatamente O que ela diz E o centurião Falou Você não precisa Vir para minha casa Só fala a palavra Porque a palavra Por si só Curará O meu servo E Cristo Diz Isso é fé Isso é fé Uma declaração De Alonso Jones A fé É a expectativa De que a palavra De Deus Faça o que ela Diz E a dependência Dessa palavra Para que ela Faça o que diz Simples Simples A fé Espera A palavra De Deus Faça o que diz A fé Espera Que a palavra De Deus Faça o que diz E Depende Disso A fé Na verdade É algo Muito simples Porque a fé Está fundamentada Em algo Que nunca Muda A Confidence É uma Confiança A Sentimento Changes É mas o Sentimento Muda Mas a palavra De Deus Nunca Muda Nunca Muda Então a fé Não tem nada A ver Com os sentimentos Porque o sentimento Lembra o que eu falei Semana passada É uma reação química No corpo humano Se mudam os químicos Muda os sentimentos Mas a palavra De Deus Durará Para sempre Deus Não pode mentir Se é isso Que ele disse O que quer que seja Se confiarmos Nele Para fazer isso Ele fará E há muitas promessas Na palavra E há muitas Promessas Na palavra De Deus Que ele está Esperando Para cumprir Mas nunca Pedimos Para ele Esse é o problema Esse é o problema Há muitas E muitas Promessas Mas nunca Falamos Deus Você Falou Que faria Isso E Então a fé É Expecting A palavra De Deus Faça o que diz Mas também Depender Dela Fazer o que diz Nós não podemos Sistir E dizer Eu acredito Que a palavra De Deus Vai fazer O que diz Nós temos Que levantar E seguir Acreditando Que quando nós precisarmos Que a palavra De Deus Haja Ela vai agir Um outro exemplo De fé Um exemplo bem claro De que a fé É baseada Na palavra De Deus Havia Uma mulher Com um fluxo De sangue E diz E eis Que uma mulher Que havia Já doze anos Padecia De um fluxo De sangue Chegando-se Por detrás Dele Tocou Na orla De sua veste Pois ela Dizia Consigo Se eu Tão Somente Tocar A sua Veste Eu Ficarei Sã Mas Jesus Voltando-se E vendo-a Disse Tem bom Ânimo Filha A tua Fé Te curou E naquela Mesma Hora A mulher Ficou Sã Como Que essa mulher Foi curada Por fé Pela fé E a fé Depende E espera A palavra De Deus Fazer o que diz E a fé Depende E espera Que a palavra De Deus Faça o que diz E então De que palavra Ela estava dependendo Lembrem Meus amigos Temos que prestar Atenção Nos detalhes Ela disse Que quando Ela tocasse Na sua veste Ali na Orla Da sua veste Ela seria curada De que palavra Ela estava Dependendo Vamos para lá Vamos para lá Mas para vós Que temeis O meu nome O sol Da justiça Nascerá Com cura Nas suas asas E saireis E crescereis Como os Novilhos Da estrebaria Então essa é A promessa De Jesus Cristo Que eles Estariam Sejam Nas As Vinhas Que haveria Cura Nas suas Asas Now that Word Essa palavra Wings Asas In the Original Hebrew No original No hebraico Is the Word Canaf É a palavra Canaf Now what Does the Word Canaf Mean O que Que significa Essa palavra Canaf Now you Remember When God Instructed The Israelites To put A ribbon Of blue Around The Edges Of Their Skirts Agora Lembra Que Deus Tinha falado Para os Israelitas Colocarem Ali Uma Faixa Azul Na Orla Das Suas Vestes That's Numbers 15 38 Fala In the Original Hebrew No Hebraico No Original The Word Franjas Essa Palavra Franjas Is Canaf É a Palavra Canaf E so In Malakias 4 Verse 2 Então Em Malakias 4 2 It Says That There Would Be Healing Where Diz Que Haver Cura Onde So What Did That Woman Say Let's Read it Again Vamos Ler De Novo Eis Que Uma Mulher Que Já Havia Doze Anos Padecia De Um Fluxo De Sangue Chegando Se Por Detrás Dele Tocou Na Orla De Sua Veste The Rest Do That's Sufficient Yeah And By Faith She Was Made Home Because Faith Depends On The Word Of God There Was A Promessa In Malakai That Specifically Spoke In Reference To The Border Of The Son Of Righteousness Que Se Refer Especific A Aquelas Orlas Do Sol Da Justiça And So She Said Within Herself So She She Said She If I May But Touch The Border Of His Garment Just Touch His Garment I Will Be Made Home I Love This Story Conecting The Verses Like That Because It Proves That Faith Depends On God's Word And God's Word Will Do What It Says Study It My Friends Read It Many Times When My Wife And I Have To Do With Different Situations We Like Every Morning And Maybe In The Even As Well To Read A Psalm A Chapter From The Psalms Some Days It Doesn't Seem To Be Related To Our Experience But There Are Other Days When We Open And Read The Psalm And It Talks Exactly About What We're Dealing With And How God Will Solve The Problem This Word Is A Life It Will Do What It Says But We Need To Search It Mas Precisamos Buscar Nela We Need To Search Those Precious Promesses Temos Que Cavar Essas Preciosas Promessas The Word Of God Will Do What It Says Far What It Says The Word Of God Has God's Life In It Tem A Vida De Deus Nela Matthew Chapter 4 Verse 4 Mateus Capítulo 4 Verse 4 Mas Ele Respondendo Disse Está Escrito Nem Só De Pão Viverá O Homem Mas De Toda A Palavra Que Procede Da Boca De Deus Não Só A Palavra De Deus Nos Ajuda Em Várias Situações Da Vida Mas É Através Da Sua Palavra Também Que Deus Opera Em Nós Como Deus Criou O Mundo Pela Palavra E Como Ele Vai Nos Recriar Na Sua Imagem Pela Sua Palavra Se Você Não Ler E Estudar Sua Palavra Como Você Vai Experimente O Que Deus Planejou Para Sua Vida Nós Temos Que Viver De Toda Palavra De Deus Porque Essa Palavra Viverá Em Nós Mas Se Não Estudar A Palavra Como Deus Pode Viver Em Você Simples É Simples Não Podemos ir ao céu E Não Ler A Bíblia Meus Amigos Ninguém Pode Ler A Bíblia Por Nós Lembram Que Cristo Falou Que Temos Que Comer Da Sua Carne Beber Do Seu Sangue A Vida De Deus Está Na Sua Palavra E Se A Quisermos Na Nossa Vida Temos Que Comer E Beber De Cristo Que É A Palavra Vamos Fazer Uma Experiência Amanhã Amanhã Manhã Ali Onde Nós Vamos Comer Vamos Fechar A Porta E Nenhum De Vocês Pode Entrar Só Eu E Eu Vou Comer Por Vocês Boa Ideia Boa Ideia Não Vai Funcionar Vai Vocês Vão Ficar Com Fome Porque Cada Precisa Comer E É Assim Com A Palavra De Deus Você Precisa Estudar Por si Mesmo E É Assim Que Vivemos Pela Palavra De Deus Estudamos Estudamos A Palavra Com Uma Consciência De Que Ela É Viva De Que Trabalhará Na Nossa Vida Para Nos Transformar Há Pessoas Nesse Mundo Que Conhecem Muito Bem A Bíblia Se Lembram De Muitos Versículos Mas A Vida Deles Nunca Foi Mudada Por Que Não Porque Para Eles É Uma Questão De Conhecimento Não É Vida Quando Estamos Estudando A Bíblia Lendo A Bíblia Meus Amigos Lembrem Lembrem It Has In The Life Of God Eat It Drink It Make It Yours Temos Que Comer Ela Beber Tornar Ela Nossa Como Deus Criou O Mundo? Já Lemos Antes Salmo 33 Verso 9 E como Deus Viverá Em Nós Como Deus Fará Obras Em Nós Porque A Palavra Fará O Que Diz Exodus Chapter 20 Verso 1 Êxodo Capítulo 20 Versículo 1 E Deus Falou Todas Estas Palavras Dizendo What Words Que Palavras You're Adventist You should Know What It's Talked About In Exodus 20 The Ten Commandments My Friends God Spoke The Ten Commandments Those Words Came Out Of His Mouth What Does God's Word Do E O Que A Palavra De Deus Faz Ela Faz O Que Diz The Word Itself Will Work A Palavra Por Si Só Funciona And We Obviously Have No Faith Because We Read God's Word Those Ten Commandments And We Say Yes God I Will Do It Oh My Friends The Words That God Speaks Will Do What They Say They're Not Ten Commandments We Couldn't Even Do It If We Tried Nós Não Conseguiríamos Cumpri-los Se Tentássemos The Ten Promesses My Friends São Dez Promessas Meus Amigos Because When We Receive His Word Into Our Heart We And We Word Will Work It Self And Fulfill It Self essa palavra irá operar e cumprir a si mesma amém eu oro para que Deus ajude-nos a lembrar disso lembra que eu disse antes qualquer que seja a exigência que Deus nos faça Ele só está mostrando o que Ele fará na nossa vida se nós permitirmos amém por favor lembrem-se disso amigos a palavra de Deus fará o que diz e Deus falou os dez mandamentos e Ele nem falou e até falou palavras através de profetas não existia nenhum profeta no início quando Ele falou haja luz foram palavras diretamente da sua boca e assim foi os dez mandamentos cheias da sua própria vida qual era a experiência de Jesus Cristo qual era a experiência de Jesus Cristo ele tinha fé será que ele tinha fé absolutamente na verdade vocês sabem o que ele tinha Justiça pela fé. Por causa que a fé dele se apoderou da vida de Deus em sua palavra. E através dessa palavra, Deus operou nele. Salmos 40, versos 7 e 8. Então eu disse, Eis que venho, no volume do livro está escrito de mim. Eu me deleito em fazer a tua vontade. Oh meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Há outros versículos nesse capítulo que mostram muito claramente que no capítulo 40, Cristo está falando. Há outros versículos nesse capítulo que mostram claramente que em Salmos 40, Cristo é que está falando. Então aqui Cristo está dizendo que a lei de Deus estava no seu coração. Aquelas palavras que Deus falou. E o que elas fizeram? Salmos 119, verso 11. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus, nosso perfeito exemplo. Quando Satanás chegou a ele no deserto, qual era a resposta dele? Qual foi em cada tentação? E Ellen White escreveu em Desejado de Todas as Nações, página 74, que a arma de Cristo na guerra contra Satanás era a palavra de Deus. Porque era o poder de Deus em Sua palavra que operou em Cristo para obter a vitória. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Podemos dizer isso com o apóstolo Paulo? Podemos dizer isso com o apóstolo Paulo? E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus, pela fé. Lembrem que quando falamos da palavra justiça, temos que falar de forma prática. Verso 9. Que seremos achados nele, não tendo a nossa própria fazer o bem, o nosso próprio fazer o bem, que pertence a Deus, eu estou dizendo quando nós dizemos que nós vamos fazer. Mas esse fazer o bem, que é pela fé em Cristo, o right doing, que é de Deus. Esse fazer o bem, que é de Deus. Deus trabalhou e viveu em Cristo. Deus viveu e trabalhou em Cristo. E Ele quer viver em nós. Nós temos que comer e beber de seu sangue. E em nossos outros estudos, nós vamos estudar mais sobre esse assunto particular. Mas vocês viram que ele diz que tudo considero perda. O que é que ele mais queria? O conhecimento de Jesus Cristo. Vocês veem que quando estudamos mais e mais a amor de Deus, o amor de Deus é revelado por Jesus Cristo. E fica cada vez mais lindo. O que Deus quer fazer por nós, o que Deus quer fazer por nós, é tudo, meus amigos. É tudo, meus amigos. E lembre-se, a justiça dele é um dom. Sim, precisamos de obediência. Eu não estou ensinando liberalismo. Nós não estamos em uma igreja pentecostal que quer fazer o que a lei de Deus. Não, estamos em uma igreja pentecostal que quer eliminar a lei de Deus. Não, eu acredito em obediência. E eu acredito que é possível viver uma vida sem pecado. Eu sei que alguns de vocês estavam esperando eu dizer isso. Sim, nós podemos viver uma vida sem pecado. sim, podemos viver uma vida sem pecado. E devemos porque há um registro nos livros do céu de todos os nossos pecados. E Cristo está ali e Ele está limpa esses registros com Sua própria perfeita reação. E Cristo está ali e está limpando esse registro com a Sua própria justiça perfeita. E haverá um tempo em que Ele vai cessar a Sua intercessão. E Ele vai sair do santuário. E meus amigos se sobrar algum registro de pecado naquele livro Ele não estará lá para limpá-lo. Mas nós temos que entender da forma correta como que é isso de viver uma vida sem pecado. Para o homem é impossível. mas com Deus todas as coisas são possíveis. Aqueles que não acreditam ou acreditaram que é possível viver essa vida estão olhando para a própria humanidade para produzir essa vida. Eles estão olhando para a própria humanidade deles para produzir esse tipo de vida. Sim, é impossível para um ser humano por si só viver uma vida perfeita. Mas se Deus é aquele fazendo as obras, isso já se explica meus amigos. E eu não preciso dizer mais nada sobre isso. As promessas de Deus são claras. Precisamos estudá-las mais e depender e depender delas mais. E sim, meus amigos, tem muito mais para estudar no assunto da fé. E sim, meus amigos, tem muito mais para estudar no assunto da fé. Mas eu não posso ensinar tudo. Vou dizer de novo. Porque talvez, talvez, você se lembre se eu falar vezes suficientes, nós temos que estudar por nós mesmos. Sim? Sim? Sim. Meus amigos, é um grande privilégio para eu compartilhar com vocês. e eu acredito que estamos todos cansados. E é hora de ir para a cama. Que Deus abençoe cada um de vocês com uma ótima noite de sono. E eu os verei de novo de manhã. Então, vamos fazer uma oração final. Nosso amado Pai Celestial, novamente, nos curvamos diante de ti com gratidão no coração. Porque, pouco a pouco, você está esclarecendo algumas das confusões que temos. Porque, pouco a pouco, tens esclarecido as confusões que temos. E quão importante é o assunto da fé? que entendermos que é baseado em algo sólido. Que não importa como nos sentimos, a tua palavra sempre fará o que ela diz. tua palavra nunca mudará. E sim, Pai, nós temos que aprender como confiar mais na tua palavra. Mas, acreditamos que o Senhor nos ensinará. se olharmos para ti para ser o nosso professor. Ajuda-nos, Pai, a parar de depender de seres humanos. Ajuda-nos a parar de olhar para eles por respostas. Ajuda-nos a depender de ti e de tua palavra. Ajuda-nos a depender de ti e da tua palavra. E ajuda-nos a procurar tua palavra mais do que nós somos procurando por essas preciosas promessas. Que possamos ter as respostas que precisamos para a vida. Que possamos ter a certeza que você vai trabalhar para nós e você vai trabalhar em nós e através de nós. Ajuda-nos a não esquecer essas coisas, Pai. Mas ajuda-nos a experimentar e testar a tua palavra para que saibamos que ela é verdadeira. E ajuda-nos a ser como pequenas crianças. Se isso é o que você disse, amém. Ajuda-nos esse coração de uma pequena criança querido querido Deus. Para que sejamos como Jesus Cristo naquela tempestade. Para que sejamos como uma pequena criança dormindo em teus braços. Confiando em ti. Sabendo que com ti tudo ficará bem. Aumenta nossa fé, Pai. Faça por nós as coisas que não podemos fazer. Pai estar conosco agora ao irmos para a cama. E dê-nos descanso, eu peço. no nome do teu Filho precioso Jesus Cristo. Amém. Amém. IAG Juntos Avançaremos.